A CIDADE NO BRASIL As pessoas estão com medo de que mais assassinatos voltem a acontecer nos próximos dias. Mas o que é isso? Lily, encontre o CAFE. Ah, tá, tá bom. Isso foi uma armadilha. O CAFE foi sequestrado. Seria vingança? A CIDADE NO BRASIL Aqueles que matam Deus se tornam demônios. Aqueles que matam demônios se tornam reis. Pessoal, cuidado! Ainda existem tantas coisas das quais você não tem ideia. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti